Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma parte aqui da maratona completa Spyro The Dragon E hoje estaremos começando pela segunda vez o segundo jogo da franquia que é Spyro 2 Riptos Rage, meus queridos e minhas queridas Na verdade eu falei que a gente vai tá começando pela segunda vez, mas eu deveria dizer que a gente tá começando pela 17ª vez Porque parece que esse jogo só tá dando dor de cabeça Já dei rei de hoje, infelizmente vocês não vão ver isso, então fiquem tranquilos Seguinte galera, estou começando ele pela segunda vez, tecnicamente por quê? O que que acontece? Eu já terminei praticamente o primeiro mundo, com exceção de duas fases Só que eu tive um problema com a gravação da live na Nimo e eu estou tendo que regravar, tá bom? Então devido a isso eu estou jogando pela segunda vez, então eu já conheço boa parte aí do primeiro mundo E vai ser bom porque eu vou conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais focada Então sem mais delongas, vamos partir pra história pra gente ver o que nos aguarda mais uma vez Com falas dessa vez, obrigado Deus, obrigado Porque no outro emulador você tava dando pau, velho Ênfase pro Hunter cheio de lama no corpo, né? Mais uma vez Já explico porque que tá acontecendo isso pra galera que deve estar estranhando Bom galera, então agora sim o jogo vai começar de vez aqui, ó Como vocês podem perceber Deixa eu agora esclarecer uma coisa, tá? Provavelmente as pessoas que já jogaram esse game outras vezes devem ter percebido que algumas texturas estão bugadas Pois é, a consequência desse jogo ser tão chato assim pra emular Porque em um dos emuladores as cutscenes ficam sem áudio Nesse emulador aqui que eu tô jogando, que no caso é o EPSXZ As texturas ficam bugadas, algumas delas especificamente Só que os áudios funcionam, então eu prefiro que o áudio funcione E algumas texturas ficam bugadas do que o contrário, tá ligado? Bom, vamos começar então aqui, ó, já interagindo com esse NPC Bom, essa aqui é a primeira diferença, né? Do Sparrow 2 pro Sparrow 1 Agora temos NPCs aqui, pessoas pra conversarmos E elas nos dão missões dentro das fases, tá? Esse Moneybags é um BOSTA É, vontade de dar uma cabeçada no seu monóculo, véi, pra ver se ele entra e sai pela bunda Bom, o Moneybags é um urso chato que sempre vai cobrar a diamante da gente A gente precisa pagar pra ele fazer as coisas, senão a gente fica preso Vou furfar Vou furfar de angostoso Ah, modo primeira pessoa Deixa esse lixo chegar aqui Morreu! Dá um orb aí, filho Ah, um outro detalhe também que vocês vão reparar em outras fases é o seguinte O dublador do Bob Esponja, que no caso é o Tom Kenny É, o dublador do Tom Kenny, no caso O dublador do Tom Kenny não O dublador Tom Kenny, que é o do Bob Esponja lá na gringa Ele fez muitas vozes pra esse game Inclusive, é, falaram que ele é o próprio dublador do Sparrow nesse jogo Confere isso mesmo? Eu vou com a bola na boca Meu Deus, eu fui embora com a bola na boca mesmo Ah, é se lavar, velho Ah, é se lavar, bicho Vambora Colossus, galera Primeira fase Essa dá pra gente pegar tudo Essas cutscenes são muito dementes, velho Mas é muito bom Olha isso, velho Eu acho legal Por mais que nessa versão tenha algumas texturas de bugs O Sparrow, ele tá mais bonitinho nessa versão, velho E ele pode ficar com a cabeçona do coisa de nerd Isso é legal também Vocês repararam nessa fala dele? Ele falou Apesar de eu ser um vegetariano Eu acho que você deveria matar a Kiliette Só que na legenda tá diferente Tá, tipo, queimar a Kiliette Só que acho que eles esqueceram de trocar a fala também Pronto Isso, me bate mesmo Nossa, começou a ficar câncer, velho Valeu, goleiro Saque Vem pra cá A gente vem pra cá Coisa Ué Caralho Como assim, velho Que lixo, mano Engole essa Eu ia falar uma bagulha Mas isso ia ficar muito obsceno Ô, goleiro Ô, goleiro Mano Na moral Se aposenta, velho Se aposenta da vida, velho Na moral, velho O cara burro Era o burro do caralho Me dá pra engolir É meu É meu É meu Pra mim Boa Boa, 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 maluco Boa, boa, boa É meu Isso Tá aqui aonde? Valeu, Miller Placou Ok É gol Tá lá Não tá, moleque Tá tudo bem A parte mais chata passou Que delícia, cara Agora ele tá com a bolinha lá Os caras ficam jogando Mas eu caguei, velho Vou vir pra cá Vamos lá Aí tem uma outra estátua ali Que eu já vou brincar Então, spoiler é quando você fala alguma coisa E acaba com a graça de alguém Que pode não conhecer essa coisa Isso pode ser em relação a filme Em relação a série Em relação ao jogo Por exemplo, você fala o final do bagulho E a pessoa não sabe Então, por exemplo Se eu chegar pra vocês E falar que o Crash morre No final do Crash 3 Bom, é que eu não lembro a ordem Que eu havia feito Mas eu Ah Já caguei no pau, né Já, já caguei pra caramba Será que dá? Será que isso aqui dá ainda, hein Não dá nada Ai, ai Eu despo Você sabe A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser esses barquinhos crudos, velho Vai se lascar esses barcos Vai morrer no ar mesmo Vai cair na água Cadê o outro barco? Cadê o outro barco? Ó, aqui ó Você cai E dá um Dá um dash Agora a gente tem que apostar Uma corrida Uma corrida Entre aspas Com o campeão, né Na verdade não é uma corrida E o campeão é o Hunter Sujo de barro Ele vai voando aqui numa asa E a gente tem que só ir seguindo ele Não é uma corrida, tá gente Por mais que tenha falado Que é uma corrida Não é uma corrida não, tá O jogo é maldito assim mesmo É só você seguir ele Passar pelos anéis que ele passa E tem os anéis que são bem malditos Tipo esse aqui, ó Que eu já perdi Tem que sempre passar Passar nos que ficam verdes Vou tacar fogo no rabo dele Pra ele acelerar o passo Pegando tudo dessa fase Todos os tesouros adquiridos Dessa fase que eu acho Uma merda Mano, sempre, velho Toda vez Entendi Nossa Nossa Caralho Que paixão, velho Quanta paixão, mano Olha as Dorcas aí de novo Atacando Que que os caras tem na cabeça, velho Tá lá Beleza Primeiro desafio completo Agora vamos completar o próximo desafio Vambora Tá, esse segundo desafio A gente precisa alimentar o bagulho Só com peixes coloridos Que não sejam vermelhos No caso Vamos com calma aqui Tem que concentrar Pra eu não tacar nenhum vermelhinho Pra ele porfato É, vai vir mais um vermelho Será que é o mesmo padrão Do outro bagulho? É sempre o mesmo padrão? Não, não é o mesmo padrão não Agora eu vi três, mano Cadê os coloridos? Não! Obrigado por falar isso Depois do segundo inimigo Que eu derrotei De novo Você tá atrasada Você tá atrasada Fica me dando tutorial Depois que eu já matei Os dois, três Com estilo, hein? Com estilo Com estilo, maluco Com estilo, ó Zup! Sai da minha frente, ô Satã Aqui, ó Você passando por esse portal Você não pode soltar o quadrado Senão você para de correr Então corre lá com a Sonic E arregaça É a fase do Bobinho Grande Bob Esponja grande gostosa Quer ver, ó? Presta atenção na dublagem Desse desgraçado aqui, ó Olha isso É o Bob Esponja É o Bob Esponja É literalmente o Bob Esponja O cara falou Não, eu vou fazer a voz do Bob Esponja Para esse personagem Ele fez O Wendel bezerra no remake Seria muito bom, velho Seria muito legal Esse objetivo é muito chato Essa missão é um inferno É um saco É um cu Basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte Engolir as bolas Com gosto O bom é que dá pra correr Com a bola na boca Ah, ratinho Ai, meu Deus Eu não vi ele Caraca, susto, velho Do nada É GG Isso que eu não tinha morrido No meu primeiro gameplay dessa fase Eu não morri nenhuma vez Agora eu morri Parabéns Sério? Que eu tenho que matar tudo de novo? Ó, peguei mais uma vida Nossa Não posso morrer aqui nem fulgando Deixa eu fazer uma coisa primeiro Que eu tava até vendo aqui agora Mostrar uma coisa bem legal pra quem não viu ainda Vamos jogar com o Spyro Cabeça de Leão Aê Calma, meu amor Ah Delícia, cara É pior que eu acho que essa cabeçona aumenta o hitbox dele também O que ajuda um pouco Nossa A cabeça dele cresce Que? Que? Tá fã aqui, velho Então tá, vamos lá Oxi Tadinho, velho Mas você é um filho da puta mesmo, hein Coitado, velho Ah não, você tá fudido Vou matar Vai morrer Ó, pode deixar Eu vou assassinar todo mundo pra você Tá bom, seu filho da puta Vai dar choque na mãe Aquela mal comida Eu fiquei com dó na real mesmo Nossa Olha esse Meu Deus Caraca, mano A cabeçona do Spar assassinou os caranguejos, velho Caraca, isso é gore, mano Esses caranguejos não é robô não, né Isso é gore, velho Isso é gore pra caralho, mano Tá, eu acho que se eu for lá naqueles tubarões eu vou morrer, né Eu acho que vai dar merda E a merda não vai ser feia, não Aliás, a merda vai ser bem feia É, eu acho que eu tirei minhas dúvidas Ha, 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 engraçado Ha, 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 vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, fala oi pro tubarão Ah, um cavalo marinho homossexual Ah, eu tô no começo da fase, viado Agora eu vou matar os tubarões Agora eu posso assassinar todo mundo Eu tô invencível, é isso? Ah, vem cá, seus tubarões homossexuais Como assim, velho? Ah, essa porra só atira, velho Caralho, eu tô achando que eu fiquei invencível Ah, vamos seguir o cavalo marinho homossexual Não, não, bora, não, bora Me beija, me beija, vai Nossa, pior que o espário tá literalmente beijando o cavalo marinho Ó, pescoção, velho Olha esse pescoço, velho Nossa, virei o demônio da cabeçona Tá, esse aqui é o boss, aparentemente, né? Aparentemente não, é o boss Meu Deus! Ah, eu acho que eu sei que é pra fazer Nossa, esse é o... Ha, ha! Agora apareceu uns bagulho no chão Nossa, que meio cu, velho Pronto, matamos! Matamos com estilo delícia, velho Nossa, ele morreu mesmo, coitado Uf Bom, acho que agora a gente pegou tudo do primeiro mundo, né? Vamos dar uma olhada no guidebook aqui 100% tudo Ó, que coisa linda 100% tudo, mano Vou até fazer um savezinho maroto aqui Pode salvar E aí, Hunter, beleza? Ah, aqui ele fala sobre a câmera passiva ou ativa Eu vou manter a câmera assim Eu vou manter essa aí porque eu sou passivo e é isso Tá, agora eu vou lá pro segundo mundo Pra gente já ficar nos esquemóides lá Mas, pô, velho, só o primeiro mundo eu gostei pra caramba, velho Eu acho que eu gostei mais da segunda vez jogando do que da primeira Sendo bem sincero mesmo Gostei bastante, velho Os hubs são enormes aqui, mano Muito bem exploráveis Que aventura, não é mesmo, meus queridos? Bom, tá lá então, minha gente Primeira parte, terminamos aí a Summer Forest por completo Segunda parte, vamos terminar aqui A alto, não sei das quantas Vou deixar vocês admirarem essa cena enquanto a gente encerra aqui Ai, meu Deus O Spyro da Cabeçona nunca vai ficar velho O Spyro da Cabeçona nunca vai ficar velho